O senador Marcos Duval admite ter recebido 50 milhões de reais em emendas do orçamento secreto para apoiar a campanha de Rodrigo Pacheco à presidência do Senado. Ao jornal O Estado de São Paulo, o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias afirmou que os recursos liberados no ano passado seriam uma forma de gratidão pela ajuda na eleição da mesa diretora. Marcos Duval relatou ter sido informado sobre a verba por um outro senador, o Davi Alcolumbre. Articulador, inclusive, da campanha de Rodrigo Pacheco logo depois da disputa em fevereiro de 2021. As declarações expõem, pela primeira vez desse jeito, os acordos para a divisão das chamadas emendas do relator tidas como bem pouco transparentes por não apontar quem as indicou. Marcos Duval conversou com o repórter Daniel Wetterman e disse ter negado a verba por ser uma questão de saúde. Para mim, quem me ligou dizendo foi até o Davi, não foi nem o Rodrigo. E aí, com o Davi que eu perguntei, mas, pô, eu achei até muito, né, para eu encaminhar para o Estado. Mas como questão de saúde, eu falei, não vou negar. Mas agora 2021... Eu perguntei, mas teve algum critério? Ele falou, foi aquele critério que o Rodrigo falou para vocês. Lá no início, ah, tá, entendi. Aí ele falou, só que o Rodrigo te colocou no critério como se você fosse um líder, pela gratidão de você ter ajudado a campanha dele, a presidente do Senado. Entendi. Eu falei, poxa, obrigado. Não vou negar, eu vou indicar. Quanto foi o valor? O Ministério Público foi 50 milhões. Do ano passado, 2021, né? Isso. Do ano passado, para ser executado esse ano. Só para reforçar aqui, reafirmar, corrigir, na verdade, né, eu falei que ele teria negado, não, ele disse não ter negado, e aí ficou claro no áudio, né, disse não ter negado essa verba por ser uma questão de saúde. Bom, e lembrando aqui que isso fere a Constituição, o STF já avaliou isso, né, porque não tem transparência, porque subverte a lógica, permitindo que o presidente da Câmara, do Senado e o relator do orçamento é que distribuam ali as emendas, ao invés de ser uma distribuição impessoal entre os congressistas e igualitária, como prevê a Constituição. Ainda, segundo o Marcos Duval, Rodrigo Pacheco teria distribuído o mesmo valor entre os líderes. Eu acho que foi o mesmo valor que os líderes receberam. Entendi. É assim, e o critério que ele colocou para mim foi o critério de eu ter apoiado ele enquanto outros não apoiavam. Mas ele não prometeu, assim, em nome da minha filha, em momento algum, ele me prometeu um real, tipo assim, me apoia que eu te dou um real, ou me apoia que eu te dou a presidência de uma comissão. Nada, nada, absolutamente nada. O termo usado pelo Davi, então, foi gratidão, é isso? É, isso, isso. Boa, boa. Gratiluz. Em nota, Marcos Duval diz ter sido mal interpretado e destacou que todo o dinheiro foi destinado ao Espírito Santo. Ele ainda pediu desculpas por um eventual mal entendido. Segundo o senador, ele apenas fez referência à existência de critérios no Senado para indicações transparentes de recursos. Critérios ficaram bem claros aí na conversa, né? Procurado, Davi Alcolumbre preferiu não se manifestar. Rodrigo Pacheco, por sua vez, afirmou desconhecer o assunto.